Tela dança, eu danço, Tela dança, eu danço, Tela dança, eu danço, Falei com o DJ, Tela dança, eu danço, Tela dança, eu danço, Tela dança, eu danço, Falei com o DJ, pra fazer diferente, Bota a chapa tem que pra gente dançar, Me diz quem é a menina que dança, patina, que alucina querendo beijar Tela dança, eu danço, Falei com o DJ, Tela dança, eu danço, Tela dança, e me faz cantar Que é tudo, eu te vejo, desperte o desejo, Eu lembro do seu peito, e não paro de sonhar Ela só quer se beijar, 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 beijar E vem comigo dançar, 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 dançar Baby, beijos, sou eu que proponho, eu que proponho, vai te apaixonar Por essa alegria que contagia A melodia que tu faz dançar Eu viajei no teu corpo, descobri o teu dor Deslizei no teu rosto, só vai te beijar Tem uma sância, essa vigilância Vai virar um romance e a gente vai namorar Ela só tem que beijar Beijar, beijar, beijar Vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só tem que beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela dança, eu danço Ela dança, eu danço Ela dança, eu danço Falei com os DJs Ela dança, eu danço Ela dança, eu danço Falei com os DJs Pra fazer diferente Bota a chapa, tem que pra gente dançar Me diz quem é a menina Que dança e patina Que alucina querendo beijar Ela dança, eu danço Fala sem balanço Esse doce grande Que me faz dançar Quando eu te vejo Desperto o desejo Eu lembro do seu beijo E não para de sonhar Ela só quer que beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só quer beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Tela dança, eu danço 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 Obrigado.